O Banco Intermédio chega a João Pessoa com muitas novidades. Quem vai nos explicar todos os detalhes, começando da sua história, é Juliane Weitz, que é gerente regional da instituição. Bom dia. Bom dia, Romulo. Então, o Banco Intermédio é um banco mineiro, nós já estamos no mercado há 20 anos e o foco principal do Banco Intermédio hoje é o crédito imobiliário. Nós temos várias opções voltadas para o crédito imobiliário, buscando uma desburocratização no processo, atendimento personalizado e também agilidade nesse atendimento. A gente sabe que a concorrência é muito importante, mas por que o banco cresce a cada dia e com essa potencialidade na cadeia produtiva do mercado imobiliário? Diante mesmo do mercado, do crescimento mesmo desse mercado imobiliário, o banco está expandindo cada dia mais. Hoje nós estamos com 35 lojas em todo o Brasil e chegamos no Nordeste há pouco mais de 8 meses. Estamos, além de João Pessoa, já atuamos em Salvador, Aracaju, Maceió, Fortaleza, Recife e Natal. Então nós estamos aí hoje atuando em 18 estados e em 35 cidades brasileiras. E com uma previsão de até o final do ano de já abrirmos mais 15 lojas, totalizando 50 lojas no mercado. A gente sabe que é um banco perfeito e atende a cada situação o seu crédito imobiliário. Explica um pouco essas necessidades e como ele trabalha com isso. O Banco Intermédio atua também em consignado na área de investimento, crédito PJ e como eu disse anteriormente, o foco no crédito imobiliário, nós temos aí algumas linhas de crédito. Uma que é o nosso crédito flex, que é o refinanciamento imobiliário. A pessoa dá o imóvel como uma garantia e nós emprestamos o valor para vocês liquidarem dívidas, investirem em seus negócios. Além desse refinanciamento, nós fazemos o financiamento propriamente dito para a compra de imóveis comerciais e residenciais. E atuamos também numa linha similar ao Minha Casa Minha Vida, onde acompanhamos o enquadramento de renda, os valores dos imóveis, taxa, tempo de financiamento e enquadramento para o subsídio do governo. E além das linhas de crédito para a pessoa física, nós temos também uma linha voltada para as construtoras. Para que as construtoras possam alavancar seus negócios, nós temos uma linha de crédito. Ficou com vontade de conhecer mais detalhes, venha conhecer de perto aqui na Avenida Rui Carneiro, o Banco Intermédio. Esse ponto avançado é exatamente para que o cliente do Espaço Garden possa ter as primeiras informações aqui. Aqui nessa principal, que é muito movimentada, tanto subindo como descendo aqui, vindo da Tito Silva e vindo da Universidade. Então, nós temos aqui o corretor preparado para atendê-los aqui. No primeiro momento, é um empreendimento realmente inovador para a área. São 26 pavimentos, 4 apartamentos por andar, apartamentos de 2 e 3 quartos, de 55 a 66 metros de área. Então, é apartamento realmente que não existe, com estrutura de dois elevadores, de lazer completo e com 26 pavimentos, o mais alto do bairro nesse momento. E de apartamentos de 2 e 3 quartos, aqui no Castelo Branco. O primeiro, com 26 pavimentos do bairro. Nós temos uma vaga por apartamento e os elevadores de última geração, que proporciona, num apartamento que tem uma altura de 26 pavimentos, proporciona realmente uma velocidade muito superior às normais dos elevadores comuns hoje em dia.